A composição da Câmara de Xangrande para os próximos quatro anos foi definida neste domingo, dia 15, nas eleições municipais. Os 11 assentos da Casa Paulo Viana de Queiroz serão divididos entre quatro partidos políticos, um a menos que a composição atual. Avante, PL e PDT renovaram seus mandatos, enquanto que o PP elegeu um vereador. PT e PSD estarão sem mandato, já que as duas siglas não disputaram reeleição. O novato PP elegeu o Edson de Bilbeleu. O PDT elegeu Dandão para o seu oitavo mandato e Nego de João de Rita para o seu primeiro mandato. O partido já possuía duas cadeiras, com Dandão e Daniele Alves, que acabou não sendo reeleita neste domingo. O PL diminuiu em uma cadeira a sua participação na Câmara. Jorge Luiz e Ninho Mototax foram reeleitos para o terceiro mandato, enquanto Andresson de Agrício conquistou seu primeiro mandato. O partido perdeu ainda os mandatos de Beto Carias e Irmão Zaninho, que não obtiveram a reeleição. O Avante cresceu a sua bancada. Atualmente, o partido conta com quatro assentos. Com o resultado deste domingo, o Avante terá cinco, sendo o maior entre os partidos representados na Câmara Municipal. Foram reeleitos Inaldo do Raio-X para o terceiro mandato, Célia de Jaci e Demir para o segundo mandato, além da volta de Gilvan Bolão e da vitória de Ninha de Zé Maria para o seu primeiro mandato. Os novos mandatos, tanto legislativo quanto executivo, iniciam no dia 1º de janeiro. Legenda Adriana Zanotto